Obamacare e SUS. Qual a diferença entre os dois projetos? Por que um funciona e o outro não? Ou nenhum dos dois funciona? Qual é a situação? Isso você descobre agora comigo. Eu sou a Paola e esse é o Temas de Redação. Fico muito jornalista. Bom galera, a partir de agora, todo mês, a gente vai comentar com vocês sobre os temas de redação que são lançados na plataforma. Então vocês vão ter disponíveis lá temas de redação, a gente vai comentar um pouco sobre eles para vocês terem uma noção do que pesquisar, do que estudar para fazer essas redações, tá bom? Hoje eu vou conversar com vocês sobre Obamacare e SUS. Obamacare é um apelido para um projeto criado nos Estados Unidos pelo presidente Obama que se chama Lei de Proteção ao Paciente e Serviços de Saúde Acessíveis. Yes. Conhecido popularmente como Obamacare. Esse projeto foi criado pelo presidente Obama com o intuito de possibilitar que a maioria da população dos Estados Unidos tenha acesso a planos de saúde. Lá eles não têm um SUS, como aqui, em que se tem a possibilidade de atendimento a toda e qualquer pessoa sem custo algum. Com a inserção desse plano, o objetivo é que as pessoas tenham um seguro de saúde e que todas as pessoas são obrigadas a ter esse seguro e quem não tiver vai ter que pagar uma pequena multa. Para que todos tenham acesso a esse recurso, pessoas com renda abaixo de 2.300 dólares por volta disso têm um auxílio do governo para custear esse valor. Para que tenham acesso a recursos de saúde. Esse projeto permite que mais de 30 milhões de americanos tenham acesso à saúde. porque lá ou tu tem um plano de saúde muito caro ou tu não tem nenhum acesso à saúde e tu precisa pagar todo e qualquer exame, procedimento que vai ser feito. E isso custa muito caro. Tem um grande problema nos Estados Unidos em que as seguradoras de saúde elas não têm uma regulamentação como se tem aqui no Brasil. Então elas podem trocar os valores e as taxas sem prestar nenhum tipo de contas ao governo. Então os valores são altíssimos, mudam a todo momento o que inviabilizava a questão da população ter acesso a esses planos. Bom, um fator muito importante da gente pensar sobre esse projeto dos Estados Unidos, o projeto do Obama, é que ele não faz com que o acesso à saúde seja igualitário. Ele permite um acesso, mas esse acesso não é igualitário. O diferencial do SUS é esse. Apesar de o nosso SUS ter muitos problemas, ele tem essa questão. Ele é igual para todos, é gratuito para todo mundo. Então o que é válido vocês pensarem? Estudem bastante sobre isso e leiam as diferenças sobre o SUS, o funcionamento, o funcionamento do Obamacare. A importância de se ter saúde para todos, que todos tenham acesso à saúde. Qual a importância disso? O que isso muda na vida das pessoas? Todos esses são pontos muito relevantes para vocês trabalharem durante a dissertação de vocês. E também é muito válido vocês já procurarem alternativas para esses problemas. Focando sempre na questão do SUS, pegando o Obamacare como exemplo e trazendo alguns pontos que talvez sejam positivos lá e que possam ser aplicados aqui. Lembrando sempre que na proposta de intervenção vocês devem pensar o que mudar? Como mudar? Por que mudar? Quem pode mudar? Então tudo isso é muito importante para vocês relacionarem esses dois métodos de acesso à saúde em dois países tão diferentes e ver como a gente pode melhorar a situação do nosso sistema atualmente. Bom, espero que esse resuminho do que é esse tema de redação ajude a construir os textos de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.